Olha, Branquinho, esse caso específico que nós vamos tratar é uma padaria lá no setor sudoeste, cerca de 250 quilos de produtos que foram apreendidos, produtos vencidos, produtos até apodrecidos que foram encontrados lá pelo PROCON. E já é uma padaria reincidente. A gente vai conversar a respeito desse trabalho do PROCON com a equipe que está aqui hoje representada. Pode falar seu nome pra gente, por gentileza, e o cargo? É Antonísio Teixeira, gerente de fiscalização do PROCON Goiás. Antonísio, muito obrigada pela participação. Explica pra gente então. Relatei aqui alguns produtos, falei dessa questão até de alguns estarem podres. Realmente a situação era bastante complicada ali no local. Muito complicada. Haja vista que essa empresa já havia sido fiscalizada e autuada em 2020 pelo PROCON Goiás, onde foi apreendido mais de uma tonelada e meio de produto em próprio consumo. E da mesma forma hoje, esses produtos estavam armazenados nas câmeras frias, entre eles frango, mussarela, presunto, salsicha, mortandela e outros produtos podres, produtos que estavam fedendo horrores. Esses produtos, com certeza, foram... Nós inutilizamos todo esse produto. Esse produto foi... Essa empresa foi autuada novamente, porque é inadmissível. As empresas dentro do Estado de Goiás comercializarem produtos em próprio consumo, e sem falar nisso, que as pessoas com certeza, provavelmente, iriam consumir esses produtos. Portanto, nesse momento da fiscalização, nós recolhemos todos esses produtos, inutilizamos todos e descartamos toda essa mercadoria que estava apodrecida e que deveriam ser comercializadas por essa empresa. Muitas vezes eles nem comercializam aquele produto ali, né, que está, vamos dizer, ali na exposição, mas eles reaproveitam em outras coisas, né? Por exemplo, pegam o queijo vencido para fazer o recheio de um salgado ou para fazer qualquer outro tipo de produto, e isso traz um risco muito grande para a saúde. Provavelmente. Inclusive, desses produtos aí, nós tínhamos outros produtos que estavam com a data boa, mas eram produtos que deviam estar congelados e eles estavam resfriados dentro da câmara fria. Ou seja, a câmara fria estava refrigerante na temperatura inadequada e esses produtos que durariam bem mais se estivessem congelados estavam também podres dentro dessa câmara fria. Você disse que eles informaram também que forneciam produtos para escolas? Sim, quando nós chegamos lá, nos deparamos com uma grande quantidade de funcionários, vários computadores, uma empresa num cômodo paralelo a essa empresa, e eu perguntei se era a mesma empresa ou se era uma outra empresa que ocupava um espaço dentro. Eles nos disseram que essa empresa comercializava e vendia para algumas escolas. Agora, o fato, Antonísio, deles já serem reincidentes, né, 2020 já teve outra apreensão. Isso faz com que eles tenham uma pena maior? O que acontece, de fato, a partir de agora? Com certeza. A partir do momento que essa empresa e qualquer outra empresa em reincidente, com certeza, eles terão um problema com a justiça, né? Hoje, inclusive, a DECOM já foram, já estão sabendo desse caso. Todas as empresas autuadas por produtos impróprios para o consumo, como também produtos vencidos, nós repassamos essas notificações, as autuações para a delegacia do consumidor, e o valor de multa, com certeza, aumentará consideravelmente, uma vez que ela é reincidente. Nesse caso, foi denúncia ou fiscalização mesmo? Não, essa fiscalização nós retornamos porque, em 2020, foram pegos uma grande quantidade de mercadorias impróprias também para o consumo, e essas empresas que é apreendido e autuada por haver uma grande quantidade de produtos impróprios para o consumo, nós, com frequência, voltamos nessas empresas para saber se elas se adequaram e se elas estão realmente trabalhando como deve ser e como deve tratar o consumidor goiano. Sim, Breguinho, pode perguntar. A questão é a seguinte. Primeiro, um abraço para o meu amigo Antônio Teixeira, fazendo um trabalho espetacular aí à frente da fiscalização do PROCON Goiás. Se uma empresa tem gestão, ela sabe qual que é a média de venda dela. Isso aí é pacificado. Ela sabe qual que é a média de venda dela. Se ela faz venda de produto vencido, é má fé. Até mesmo porque existe uma coisa, quando você faz composição de preço, que você coloca dentro do preço, nós pagamos, viu? A empresa não perde. Tem perdas. Para quem trabalha com alimentos tem perdas e isso é diluído. O que se perde é diluído dentro do preço que você paga na mercadoria normal. Então, quando se faz isso, é má fé. Não tem jeito, é má fé. E o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, ele é muito claro quanto a isso. Inclusive, nós temos aqui na Record TV Goiás o quadro também da Patrulha do Consumidor, que inclusive o pessoal do Procon está acompanhando bastante, está dando uma força e que tem sido um sucesso. Então, eu queria que você veja isso com o Antonísio, porque eles estão fazendo um trabalho extraordinário. fiscalização, imposto de combustível, drogaria, ramo de alimentação, como nesse caso. Mas eu sinto que muitas vezes vai lá, notifica, aquela coisa. E aí, num caso como esse, como por exemplo, ninguém passou mal, ninguém teve que ir parar no hospital, para se ter responsabilidade civil direta, e até criminal sobre aquilo ali. Eu sinto que a punição não chega. O que vai acontecer nesse caso, em específico, desse pessoal que estava vendendo essa coisirada velha? Frango embutido, embutido é industrializado, já é um negócio meio pesado, você imagina isso vencido. Pode causar um problema muito grande para quem consome. O que vai acontecer, Rebana? Vê com o Antonísio para a gente. Antonísio, o Branquinho destacou que muitas vezes essas empresas são notificadas, e aí acaba ficando por isso mesmo. Nesse caso, qual será a multa que essa empresa vai receber, ou já recebeu, e qual outro tipo de punição? Eles podem ficar, por exemplo, impedidos de funcionar? Com certeza. Essas empresas foram autuadas, no caso dessa empresa, ela foi autuada, mais uma vez, o valor de multa é de R$ 749,00 até R$ 11,3 milhões. Com certeza, essa empresa pagará, mais uma vez, um valor de multa considerável. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que, entre tantas fiscalizações nesta semana, em duas empresas apenas foram encontradas mais de meia tonelada de produtos impróprios para o consumo, e carne, para ser preciso, com uma empresa em Hidrolândia, e essa empresa hoje, no setor sudoeste.